Fala, meus queridos! Hoje, sexta-feira, seis da manhã, um grande bom dia, que você venha a ter resultados positivos no dia de hoje, né? Você que tá indo pra trabalho, você que tá em casa, acabando de acordar agora, que coisas boas aconteçam na sua vida nesse dia de hoje. Lembrando você que todos os dias é seis da manhã, quatro da tarde e às vinte horas nós estamos juntos aqui. E hoje vamos fazer aquela pergunta, o Bolsonaro soltou a bala de prata? O Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ontem e não sei se você assistiu. Então nós, eu e você, vamos juntos assistir essa entrevista exclusiva do Bolsonaro, aonde ele explica tudo o que está acontecendo. Então a gente vai fazer uma análise das palavras do nosso presidente. Galera, não esqueça, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. Se você quiser ajudar com alguma coisa financeira, né? Tá aí, ó, vidagringapix.gmail.com Então você pode ajudar a gente, vidagringapix.gmail.com Meu nome é Fábio, então se você quiser ajudar, tem essa forma, tá? Vamos ser muito lero-lero, ver essa entrevista aqui, que é uma entrevista exclusiva do nosso presidente Bolsonaro. Vamos lá. Inclusive, já o senhor entrando nesse assunto, um dia muito importante hoje, que é a reforma. Agora há alguns minutos, atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, numa entrevista coletiva, ele respondeu que não vai adiar essa votação. A gente iniciou o dia hoje, óbvio, aqui na Jovem Pan, com uma reunião com o senhor presidente. A primeira coisa que a gente tira aqui é que o presidente Bolsonaro, ele tá tomando a liderança da direita. Ele tá assumindo, de uma vez por todas, a liderança da direita. Como o STF o deixou inelegível, saiu uma matéria agora que existem propostas de anistia, são três propostas de anistia. Também tem uma proposta aí, onde um político pode perder um mandato por apenas dois anos. Ou seja, Bolsonaro, como ele falou, ele tá na UTI, mas não tá morto. Ele pode voltar pra política ainda. Então mesmo o Lula disse que tem que terminar a obra rápido antes que o Bolsonaro volte em 2026. Então, existe uma chance. Muito difícil, mas existe uma chance. Bolsonaro tá na UTI, mas não tá morto. Mas, nos bastidores, você vê que o Bolsonaro, ele toma a rédea e hoje é a liderança da direita. Ele tá liderando a direita e isso é bom. Muito bom, porque ele tem muita experiência, muita coisa que ele pode passar pros meninos que tão chegando agora. E muita coisa de boa pode acontecer. Até mesmo o caso do Tarcísio, você vê, como eu venho falando várias vezes aqui, que o Tarcísio é um bom candidato, mas é inexperiente. É a primeira vez que ele assume alguma posição política. Uma coisa é você ser técnico, outra coisa é você ser político. Foi o mesmo, o Salles falou ontem, ele falou o seguinte, é muito fácil fazer pontes e rodovias, mas o problema é quando você tá num ministério aonde existe ideologia. O Tarcísio é um cara técnico, mas você não vê essa briga ideológica nele. ...com diversos nomes, o senhor recebeu o atual governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, o senhor esteve com ele na campanha eleitoral e algumas imagens acabaram sendo divulgadas da reunião. E esse alinhamento foi uma conversa pra o senhor entender e pra também entrar no fechamento de uma ideia sobre essa reforma. Um pouco antes, o senhor emitiu uma nota sobre essa reforma, que precisa ser aperfeiçoada, que não é a favor. O que realmente aconteceu naquela reunião hoje, na parte da manhã, que nós acompanhamos, presidente? Eu passei 28 horas dentro da Câmara e não se aprovou uma reforma climatária lá dentro. O nosso governo, nós resolvemos, juntamente com o Paulo Guedes, partir para essa reforma. Uma proposta foi mandada, mas começamos a fazer o quê? Reduzir a carga tributária. Nós reduzimos, por exemplo, o IPI em 33% para 4 mil produtos. Nós zeramos impostos federais de diesel, do álcool, da gasolina, do gás de cozinha. Zeramos o imposto de importação de muitos produtos, como, por exemplo, gamers, entre outros. E mês a mês nós vimos batendo o recorde de arrecadação. Então, chegamos à conclusão que a carga tributária nossa é excessiva. Pretendimos continuar fazendo esse trabalho o ano que vem. Bem, a proposta que está no parlamento. Uma parte é a proposta nossa lá atrás. Nós enviamos uma proposta, uma reforma tributária. Somos a de outro parlamentar, bem como a do próprio governo, que escalou o seu relator. E o relator é uma pessoa que pode praticamente tudo ao fazer o seu relator. E vimos que o governo não queria seguir algo parecido que nós fizemos. Reduzir a carga tributária para ter mais arrecadação lá na frente. Ele já deu um partido para algo bastante complexo. Tanto é que o relatório final último que nós tivemos, no dia de ontem, tinha 140 páginas. Eu tenho dificuldade para entender a reforma tributária. Tem que ter um técnico do meu lado. E tem certas coisas que eu ainda estou buscando entender. Imagina, a população como todo, isso é bastante complexo. O que o Tarcino fez? Eu vinha conversando com o Tarcino também, no dia de ontem, ele falou que a reforma, 95% era boa. Mas só que os 5% do restante era horrível. Como diz o Belo de Tava, uma grande pedra de avante. O que é que a desqualifica? Torna-se em valor. São os minúsculos. É, o Tarcísio, nós colocamos aquele vídeo para você assistir, ele fala que 95% é bom, 5% é ruim. Eu diria ao Tarcísio que é o contrário. 5% é bom, 95% é ruim. Então, o Tarcísio está muito equivocado nessa questão dessa reforma tributária. É uma reforma tributária totalmente ruim. É uma reforma tributária que pensa em governo maior e menos liberdade ao indivíduo. É o Robin Hood de cabeça para baixo, roubando dos pobres para dar para os ricos. Então, eu acho que o Tarcísio erra ali nessa matemática dele. Mas, como eu falo para você, nós temos que ter o pé no chão no dia de hoje para a gente não sair atacando o Tarcísio. Não é assim, pessoal. As pessoas... Não é assim. Um dos problemas que a gente tem é que as pessoas que são traidoras, as pessoas se tardam muito tempo para ver. E aí, as pessoas que não são traidoras, as pessoas já veem traição antes de qualquer coisa. Então, o Tarcísio não é petista. O Tarcísio não está na esquerda. Eu sempre falei para vocês que, na minha visão, o meu candidato preferido é o Zema. Mas, se Bolsonaro falasse vamos votar no Tarcísio, eu votaria no Tarcísio. Sempre falei isso para vocês. Sempre disse a vocês que, pela todas as análises que a gente faz olhando o Tarcísio, o Tarcísio fica na categoria do centrão. Ele é uma pessoa da direita limpinha. Ele não é um conservador estilo Bolsonaro. O Zema está mais próximo a esse estilo do que o Tarcísio. Então, a gente não pode começar a atacar o Tarcísio dizendo que ele é petista. Não é isso. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos do Tarcísio. Imagina você ter um exemplo. O Zema vindo como presidente Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. Zema e Michele Bolsonaro com o apoio do Tarcísio em São Paulo. Nós, certamente, teremos uma vitória nas eleições em 2026. Então, a gente precisa nos unir. Eu acredito que o Tarcísio, provavelmente, vai querer uma reeleição no estado de São Paulo. Ele vai apoiar, então, aquele candidato do presidente Bolsonaro. Se a gente tiver a consciência, a maturidade de entender que a gente não pode espantar o Tarcísio. Precisamos criticá-lo quando ele comete o erro. Precisamos aplaudir quando ele acerta. Então, ele errou? Criticamos. Mas não quer dizer que ele virou petista por causa disso. Bota isso na sua cabeça. ...existe essa grande pedra de amante. Que seria essa reforma. Então, ontem ele falou isso. Conversou. O partido dele, o PR, tinha a pressa que a gente achava a questão favorável. Mas, hoje, eu conversei com o Tarcísio de manhã. Mostrando outras coisas para ele. O Tarcísio é 10 na parte técnica. Na parte política, ele é bastante inexperiente. E, obviamente, ele estava chateado porque estava apoiando muito, em especial nas mídias sociais. Mas sai parte da regra do jogo. Então, o que ele fez? De ontem para hoje, acredito que fizeram mais uma dezena de novas propostas entraram no projeto. Propostas que, segundo eu conversei com o Tarcísio, não interessavam para nós, para o Brasil, melhor dizendo. E ele tomou uma posição, ligou para o líder e falou que, por ser, não colocaria em votação essa PEC. E, quando a gente esperava saírem os 10 itens da proposta anterior, acabaram entrando outros 10, piorando mais ainda. Então, fazendo um resumo. O Tarcísio cometeu um erro. O Bolsonaro chamou ele no canto. O Bolsonaro ensinou a ele aonde ele estava errado. O Bolsonaro mostrou aonde estava o erro. O Tarcísio muda de opinião, muda de posição e aceita o conselho do presidente. Então, é isso que eu falo. Vamos ficar com o pé atrás de todos os políticos. Menos devoção a político e mais cidadão. Então, todos os políticos, quando cometem erros, temos que criticá-lo. Mas nós temos que ter a coerência de entender quando uma pessoa realmente é um petista e quando o cara comete um erro. Ele cometeu o erro, Bolsonaro chamou no canto, Bolsonaro deu um papo, ele escutou, ele foi humilde para entender a realidade e já mudou. Ou seja, vamos ficar com o pé no chão, vamos parar de atacar o Tarcísio, vamos parar de dizer que o cara é comunista, petista, como vocês fazem, como muitas pessoas fazem com todo mundo. O Tarcísio pensa agora exatamente como eu, que precisamos de uma reforma, mas a reforma não pode ser essa. Essa reforma é ruim, precisamos de uma reforma boa. Uma cozinha, é isso que o atual governo está fazendo. E é justamente essa reunião, e eu insisto na reunião, porque acabaram com essa, logo na sequência, acabou, veio um comentário que o senhor achou ruim, o senhor não estava simpatizando com o discurso do governador. Recentemente o senhor ficou hospedado lá em São Paulo, esteve junto com ele, era do ministério, esteve com o senhor. E esse alinhamento, houve uma divergência nesse alinhamento de uma ideia, ou é algo de rotina, ou foi uma divergência somente naquela reunião? Está alinhado? Teve alguma outra complicação que o senhor disse? Então, por exemplo, a imagem do Haddad com o governador. Esse é um tipo de comportamento que o senhor esperava, ou não? Ele tem que conversar com todo mundo em Brasília. A esquerda não queria conversar comigo quando eu era presidente. São Paulo é o segundo orçamento do Brasil. São Paulo detende, em parte, muita coisa do governo federal. Agora, a cabeça... É, o presidente aqui, ele mostra mais uma vez e tenta juntar a direita, explicar para a direita que, olha, sair num vídeo, sair numa foto junto com o Tachad, sair num vídeo numa foto junto com o Lula, isso não leva ninguém a ser lulista, isso não tem nada que ver. Eu vi vários analistas falando sobre isso, né? A questão do Tarcísio, ele ter sido pró essa reforma tributária. Muitos dos analistas queriam passar pano, dizendo, não, o Tarcísio tem que fazer isso, porque ele é do executivo, ele não pode bater de frente com o governo federal. Aí eu discordo, tá? O Tarcísio tem todo o direito e o poder para bater de frente com o Lula, sim. O Tarcísio tem que mostrar que é uma oposição ao Lula. Isso aí pode mostrar, não tem problema nenhum. Agora, o que o Tarcísio não pode fazer é evitar de estar junto em alguns eventos. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Então, um governador, ele tem o poder de criticar o Lula. O Zema, o próprio Zema, saiu criticando essa reforma. Ele criticou, entendeu? Então, criticar pode. O Tarcísio pode, sim, dizer, olha, essa reforma é horrível, a gente tem que mudá-la. Pode, ele pode criticar, tá bom? Não tem que ter um posicionamento neutro, não tem. E isso é direita limpinha. Posicionamento neutro, nunca se posicionar, ficar no muro, isso é coisa de direita limpinha, não é coisa de conservador. Então, temos que entender isso. Mas, sair na foto com o Lula, sair na foto com o Haddad não faz você petista. O Tarcísio é uma, e a do Haddad é outra, completamente diferente. O Haddad não conhece nada de economia. As minhas conversas com o Tarcísio sempre foram nos melhores níveis possíveis. E continua sendo. Hoje, na frente do partido, alguns deputados se exaltaram e que iam cobrar coisas que estão longe de ser aceito por parte do Tarcísio. Agora, o pensamento dele é exatamente igual ao meu. Tanto é que nós esperávamos, e ele fez esse pedido ao partido, para que adiasse a votação. Você me diz agora, parece que vai tudo vida porque é. Então, vai para o embate. E, indo para o embate, o nosso partido, temos 99 parlamentares, porque eles não vão contar com a gente, mas a tendência é votarmos contra essa proposta. Queremos aprovar uma proposta de reforma tributária que interesse a todos. Que não anele mais setores, como está previsto lá, como por exemplo, saúde, educação e serviços. Que não traga uma sobrecarga de impostos para o campo. Que tirem de certas dependências, ali é questão ambiental. Ali tem questão que tem a ver a forma como aquele Estado está tratando o meio ambiente. Ele tem certas reações ou não. Fora, somos contra a SG, contra a agenda 2030. Não podemos seguir o caminho da Holanda. Não podemos taxar mais com impostos progressivos, por exemplo. Aquilo que, porventura, faça bom para a saúde, de acordo com a cabeça desse governo. Por exemplo, o Bolsonaro, como conservador, direita raiz, ele é contra essa agenda 2030. Eu e você, somos contra essa agenda 2030. Mas os direita limpinha, por exemplo, como o Tarcísio, ele não é contra essa agenda 2030. Tanto é que ele já se encontrou com um grande líder criador da agenda 2030. Então você tem que entender as coisas. Isso não quer dizer que o Tarcísio vai ser pior que o Lula. Não. O Tarcísio é milhares de vezes melhor do que o Lula se ele for escolhido para ser presidente do Brasil. Mas nós temos que entender quem é o Tarcísio. O Tarcísio é esse. É um globalista. Então as pessoas têm que ver isso. Isso está aí. Porque também aquilo que, porventura, não faça bem para o planeta, o governo atual quer taxar essas pessoas. Quer taxar os açúcares a mais, refrigerantes, a carne, porque a vaca, a gente sabe, o roida, o pasto, gera gases. Tem o efeito esturro, etc. Um montão de coisas lá. E queremos sair dessa agenda que não nos interessa. Até porque o Brasil é um exemplo para o mundo. Devemos valorizar o agronegócio. Não podemos aumentar a carga tributária de ninguém. Tem que continuar fazendo o que o meu governo vinha fazendo. Esse é o espírito do Tarcísio. Onde ele, quando falou 95%, o povo na revolta, o presidente criticou, o direito da população criticar. Conversei com o Tarcísio, pesa exatamente na vida da madeiraria. Tanto é que a última conversa com o Tarcísio, há duas horas aproximadamente, ele me disse. Conversei com ele. Ele não dá do que ele perder de mim, ele não vai parlamentar, para votar essa proposta que tem, que é péssima para o Brasil. E o senhor chegou a conversar com Arthur Lira recentemente, o senhor fez um tipo de contato, ele te mandou, fez uma ligação para tentar articular, para ter um diálogo com Arthur Lira. O senhor perturou para ser um líder da oposição. Então, é necessário ter uma conversa também com Arthur Lira. Líder da oposição do meu partido. Os outros partidos, cada um tem a sua liderança ali, ou um devido apoiamento ao governo que está aí. Então, eu não conversei com Arthur Lira. Você me disse, você quer votar em votação hoje? Pode perder. Pode perder, que há uma excessação. Alguns setores não entenderam ainda se é boa ou não essa proposta de reforma tributária. E nós não podemos dar uma carta de imprensa para esse governo que está aí. Esse governo não tem compromisso com as despesas. Ele, logo que assumiu, antes de assumir a ideia, já trabalhava no parlamento com a proposta de melhoria. A oposição que permitiu um gasto de quase 200 bilhões de reais. Você pode ver, o orçamento do Tarcísio, na estrutura, era de 7 bilhões. Esse atual governo, nesse mesmo ministério, passou para 20 bilhões de reais. Eles não têm compromisso com o gasto, com a economia. Não dá o exemplo. Apenas acha que vamos gastar e depois vamos ver o que acontece. Isso não vai dar certo. E a economia do Brasil só afundou de vez, primeiro, porque vem do bom trabalho econômico nosso, tanto é que nós entendemos o Brasil que vem com superávit. E mais ainda, hoje, a questão dos combustíveis, o governo já reorderou os combustíveis e só não explodiu o preço, porque comigo estava a 100 dólares o preço do marido lá fora. Não é perda a gente. E também tem o tal de heat oil, que é uma referência sobre o preço de gasoletismo, que, depois de quanto tempo lá atrás, lá fora, esse preço é o dobro do que é hoje. Então, os combustíveis são um preço baixo ainda, não por trabalho do governo, por trabalho exatamente da nossa equipe lá atrás, e por uma questão de momento, de cair o preço do petróleo lá fora. E também ainda, pela forma como o ministro, o presidente do Banco Central atual, vem conduzindo a sua política. Quando o governo Lula reclama da questão da taxa Selic, a minha taxa Selic é bem menor do que a média da taxa Selic de todos os presidentes que me antecederam, e, em especial, o governo do PT. Então, graças a isso ainda, por termos o governo do Banco Central, independente, eu fui o primeiro chefe do Estado que abre mão de poder, ele consegue manter essa política do Banco Central, cujo dos objetivos principais é a questão de pôr a inflação. Então, se continuar, se essa proposta for aprovada, como está? Aqui é um título escuro. Muitos dizem aqui isso. 100% da parte, aproximadamente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Como é que vai ser a carga tributária dos serviços, por exemplo? Se vai aumentar certos serviços no Brasil. Mas uma coisa é certa. O PT fez uma reforma para arrecadar mais, para tapar esse rombo de quase 200 bilhões que ele fez no começo do ano, explodindo o teto do orçamento nosso. Então, essa é a preocupação. E se isso vier a acontecer, de fato, se o governo conseguir aprovar e cobrar mais impostos do povo, isso leva à inflação, leva a desemprego, e leva à recessão, vai levar à recessão com toda a setembro. O senhor relembrou o número da sua gestão nessa reta final sobre essa redução do ICMS. E agora, com essa reforma, uma... Pessoal, aqui o presidente Bolsonaro fala que realmente é um problema sério essa reforma tributária. Mas eu vejo essa reforma tributária de uma maneira bem simples. Se isso passar, isso entra em vigor lá em 2026. Então, o que acontece? O que acontece é que, se isso passa, eu vejo o mercado fortificando por algum tempo, o mercado vai subir, o dólar, por exemplo, vai abaixar um pouco. Então, por algum... É aquela coisa, no começo, o resultado será positivo. Aí, mais para o meio e terminando, é onde as coisas entram em colapso. É mais ou menos como o Lula fez nos seus primeiros governos. No primeiro governo de Lula, o Brasil cresceu bem. No segundo, ele continuou naquele crescimento medíocre. No terceiro, já começou a querer afundar. E no quarto, o governo Dilma já estava totalmente afundado. É a primeira vez na história do Brasil que o Brasil cai o quê? 7% de PIB, 3,5, 3,5. É uma coisa absurda. Então, a jogada do Lula é mais ou menos essa. É uma melhoria, uma coisa temporária, imediata, com um futuro catastrófico. Então, esse é o que realmente eu vejo nesse... Se passar, a gente vai ter uma ilusão de que o mercado melhorou, porque isso vai durar pouco, tá? Claro, a ideia de retirar a autonomia dos municípios. De que forma que o senhor enxerga essa retirada de autonomia? A vinda de chefes do executivo aqui para atentar dinheiro, para atentar recurso. Isso ficaria claro que dificultaria o acesso e levaria a essa recessão que o senhor acaba de falar? É o tal do Pacto Federativo. Ele retira dinheiro só na prefeitura de São Paulo. Tira 15 bilhões de reais. Tira também de estados. E ele cria nessa proposta pela Constituição uma comissão que vai decidir para onde irão esse recurso que passa a ser, então, algo de domínio do presidente da República. Isso, como disse o Caiado, outro dia. Isso funciona na Venezuela, que praticamente não tem economia. O Pacto Federativo vai para o espaço, os governadores do meu entender perdem a capacidade de investimento e todo mundo passa a depender do governo central. A minha política é o contrário. Menos Brasília e mais Brasil. Me achei um prefeito ao longo dos últimos dois, três anos. Isso aqui é um resumo da política que dá certo. Menos Brasília, mais Brasil. Acabou. É o resumo. Você quer um exemplo de governo que dá certo? É esse. Menos Brasília, mais Brasil. Qualquer pessoa que pensa assim é conservador, quer o melhor para o Brasil, e o Brasil, assim, cresceria ou crescerá. Que, porventura, atrasou o pagamento de acesso no teu município e no teu estado. Não atrasou, que nós mandávamos recursos para todos eles, independente da cooperação política partidária daquele prefeito, daquele governador. Hoje, já contando, eventualmente, se a vitória do governo acontecer, isso vai no Salão Azul, ao Senado, e lá o senhor tem o planejamento de conversar novamente com os senadores, de reforçar uma oposição em relação a isso e tentar fazer um diálogo para tentar, pelo menos, resolver lá no Senado para reverter esse resultado. Olha, eu resolvo a Câmara. Eu não resolvo. O Senado tem uma posição muito mais governista do que a Câmara. Então, a solução é a Câmara. Se apenas for no Senado, eles vão apenas ratificar. É, o Bolsonaro explica simples, né? Se chegou no Senado, já era. Nós temos que fazer alguma coisa para isso não passar na Câmara. Passou da Câmara, já era. Passou da Câmara, já era. E aquela coisa, muitas pessoas estão dizendo, se isso aí passar, vai ser o fim do Brasil, a sua vida vai virar uma miséria. Também não existe. Isso é um exagero, né, pessoal? Também não vamos exagerar. Provavelmente, como eu falei para você, se passar isso agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter, o resultado imediato vai ser um crescimento medíocre. Na Bolsa vai crescer, o dólar vai cair, vai ter um crescimento medíocre. E lá no futuro, isso vai começar a derrubar o Brasil. Aí, nós já estaremos, já teríamos colocado um outro presidente no lugar do Lula e as coisas começam a melhorar de novo. O que a Câmara fez? E daí, vamos ter que, em toda sociedade, se negociar e ver onde cada um vai perder mais ou menos. Eu vou insistir só novamente na reunião anterior, porque o presidente, lá teve a fala também do ex-ministro Ricardo Salles, ele chegou a fazer uma fala muito forte, que o governador não está fazendo governo, por pessoas aliadas, como a direita, e que ele não está fazendo uma gestão junto com o senhor. Muito bom o senhor ouvir essa fala do ex-ministro Ricardo Salles. Eu sempre gostei muito dele, foi um bom ministro do meio ambiente, mas que ele tomava posições agora agressivas com o próprio partido que o acolheu. Eu lembro que ele disputou o dia outra eleição, ele teve sucesso, o Conosso teve sucesso, o médio dele em grande parte também, mas pelo governo que nós juntos ele é sempre. Ele tem quase uma obsessão, né, para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Sempre conversei com ele no passado que tem a paciência, tem o atual prefeito lá, o Ricardo Luz, que está fazendo o nosso entendimento, um bom trabalho também. O senhor recebeu ele aqui, né? Recebi, recebeu em São Paulo, mas sempre recebi o Salles também, porque não deram a palavra para o Salles, falar hoje, podia ser mais político, uma reunião inteira. Porque o grande problema nosso é o possível invasor de domicílio, uma pessoa que não respeita a propriedade privada, chegar à Prefeitura de São Paulo. Então a estratégia da direita aqui, na Prefeitura de São Paulo, é bem simples. O Bolsonaro, nesse momento, eles estão próximos a apoiar o prefeito que lá está. Por quê? Porque quando eles olham para o Salles, eles veem que, mesmo com o apoio de Bolsonaro, com o apoio do PL, talvez o Salles não ganhe. Então o que acontece? Não pode deixar com que Boulos ganhe. Porque o Boulos teve mais de um milhão de votos em São Paulo para deputado federal. Então é um perigo. Então é estratégia, estratégia. Ele sabe a realidade e está agindo com a realidade. A realidade, pelas análises do presidente do partido do PL, é que Salles terá muita dificuldade de ganhar e talvez o prefeito que lá está esteja uma facilidade maior de se reeleger. Então se esse for o caso, o Bolsonaro e o PL irão apoiar o prefeito que lá está. Então é isso que acontece. A política tem que ser pragmática às vezes. Entender onde você está forte é onde você está fraco. Então isso que eles estão tentando entender. Não está definido ainda, mas de acordo com o Bolsonaro, eles estão indo em direção à reeleição do prefeito. Todos nós perderemos. E você sabe que a prefeitura de São Paulo é a terceira setenta do Brasil. O primeiro já está com a esquerda. Se o terceiro ficar, vão ter mais facilidade e se perpetuar no poder, que esse é o projeto de dominação da esquerda brasileira. Então é uma tendência de apoio ao Ricardo Nunes em São Paulo? Há uma tendência, sim. Boa, não bateu martelo ainda, né? Entra nesse batimento de martelo aí. Não bateu o martelo, mas a tendência é apoiar a reeleição do prefeito. Então entenda isso. Então o Bolsonaro deixou isso bem claro aqui para a gente entender. O pé do partido, o Valdemar da Costa Neto, os parlamentares, os senadores, lá do estado de São Paulo. Todos os municípios são importantes, mas nós sabemos que São Paulo, pelo seu tamanho, pela sua população, pela sua renda, pela sua economia, é um município importante e decisivo numa eleição futura como a de 26. O último, já para a gente encerrar, já presente, o senhor fez uma fala sobre o Roberto Campos Neto, lá do Jornal Central, também sobre a taxa de juros. Ele foi indicado na listão do senhor e agora a oposição do Senado estão querendo ouvir o Roberto Campos Neto, chamá-lo novamente. E recentemente tem as falas de Lula dizendo que tem uma tentativa de interferir no governo de Lula, porque é indicado através do senhor. Quando houve essa indicação, o senhor teve uma conversa com o Roberto Campos Neto? Independente se o senhor estivesse no governo ou não, o senhor chegou a falar com ele recentemente? Não, não tenho falado com ele. Até perguntaram para mim, outro dia, um colega dele perguntou se eu fosse presidente, como é que estaria na região? Estaria em 3,75? Eu falei, até o certo dia estaria abaixo disso. Porque não estaria dando motivos para o mercado desconfiar de mim. O atual presidente, o tempo todo, só sabe criticar. como crítica ao agro. Ele é fascista, ele é diretista, e é uma pessoa que acha que com projetos sociais apenas, ele vai botar um país no local de estar que ele merece no futuro. Então, o Roberto Campos faz o trabalho, aprovamos a independência do Banco Central, quase todos os candidatos no passado, quase todos, falavam que, aí chegando na presidência, vou tornar o Banco Central independente. eu fui o primeiro que honrei esse compromisso que nasceu lá, com a economia da Paulo Guedes, que deu certo em nosso governo. E tenho certeza, se nós tivéssemos sido reeleitos, pela segurança de nós passarmos para o mercado, a taxa de ajuda hoje em dia estava na casa dos 5%, contando esse tempo. A gente acabou de conversar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em um dia muito importante que está em discussão na Câmara dos Deputados a reforma e que envolve, claro, também o Congresso Nacional. Mas, novamente, muito obrigado. Eu tenho dito a palavra aqui, o Tarcísio está sofrendo muitos ataques, eu peço a vocês um voto de apoio, o Tarcísio, tenho conversado hoje, conversei várias vezes do ele pôr daquela reunião, e ele continua mergulhado. Mais uma vez, o presidente, eu tenho falado exatamente o que o presidente repetiu agora nessa live, que vamos dar um voto de confiança ao Tarcísio, vamos entender quem ele é. As pessoas têm que entender que o Tarcísio não é como o Bolsonaro, mas ele é milhares de vezes melhor que o Lula. Então, como o Bolsonaro está fora do jogo político, ou quase fora na UTI, como ele mesmo disse, nós precisamos ter aí o apoio, ou é Zema, ou o Tarcísio, a Michelle, precisamos ter o apoio desses três gigantes na política. Então, não caia na armadilha do Lula para atacar um Tarcísio e fazer com que o Tarcísio vá para o lado do Lula de uma vez por todas. Não se engane, não faça isso. Escute o que o Bolsonaro está dizendo e continue apoiando o Tarcísio, ainda que saiba quem ele é. O processo dessa reforma e, obviamente, como diz o presidente do partido dele, disse publicamente, o Tarcísio vai indicar como devemos votar, se não votar essa proposta aos níveis que eu discuti com o Tarcísio. E, obviamente, é o melhor para o Brasil. Entendemos? O Tarcísio não vai emitir qualquer juiz de valor sobre essa questão reforma tributária. o senhor fez o convite a Romulo Zema para se filiar? Não, o Pedro da Rússia gostaria que o Zema tivesse filiado conosco. Ele é o último, acabou nesse mandato, ele vai decidir se continua, ou no polícia continuar, ele tem o espaço por Senado garantido pelo seu Estado e, talvez, como alguns têm dito por ele, não conversei com ele, sei que é muito cedo para fazer esse assunto, ele pode ser um cadáver presente lá. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Então, aqui é muito interessante, depois a gente vai fazer uma live mais sobre isso, mas o Bolsonaro, será se ele mostrou a bala de prata? Ele diz que o Zema, terminando agora em Minas, ele não pode voltar para a reeleição, ele vai para o Senado, que ganharia facilmente no Senado, teria mais alguém do nosso lado no Senado, parabéns, ou ele iria para presidente. Então, Bolsonaro diz que ainda é cedo, mas é a primeira pessoa que o Bolsonaro fala que seria alguém que poderia ir como presidente. O Romeu Zema, ele agora vai se afiliar ao PL, olha só, ele já está no PL, o mesmo partido do presidente, então, cada vez mais, fica mais é claro que ele pode ser o nosso próximo candidato à presidência. Você vê, por exemplo, os meios de comunicação já começam a atacá-lo, já começam a chamar ele de nazista, já começam a criar ataques. Então, parece que eles estão percebendo que o Zema está vindo como presidente e por isso já começam a atacá-lo. Então, fique de olho nisso, live sensacional, Bolsonaro explicou tudo. Então, bom, se você ficou aqui até agora, até o final, eu sei que demorou um pouco mais esse vídeo de hoje, 35 minutos, é muito tempo. A gente tenta fazer entre 20 a 20, a gente tem que fazer entre 17 a 25 minutos, mas como era uma live um pouquinho longa do presidente Bolsonaro, a gente colocou todo e é muito bom a gente ver o nosso presidente falando. Você que ficou até o final, bota uma mãozinha assim de oração lá no comentário para eu saber quem é que ficou até o final, tá bom? Deus abençoe a todos que o dia de hoje seu seja um dia produtivo, que você, cara, acorde, vai fazer um exercício, caminhar na praia, correr, vai tirar esse estresse e se você for trabalhar, que você tenha um bom dia de trabalho, coisas boas funcionem lá no seu trabalho, tá bom? Tchau, tchau, vejo você às 4 da tarde no nosso próximo vídeo. Um abraço. tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL